O balanço dos indicadores criminais em 2019 no Rio Grande do Sul, que foi apresentado no Palácio Piratini, mostrou que o Estado encerrou o ano passado com os menores índices da década, especialmente em crimes contra a vida humana. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes caiu para 15,8 no Estado. É o menor número registrado nos últimos 10 anos. O latrocínio também apresentou uma redução, com menos 18 mortes do que em 2018, assim como o feminicídio, que teve 16 casos a menos. A estratégia do foco territorial do programa RS Seguro ampliou os resultados. 90,6% da redução de homicídios ocorreu nos 18 municípios priorizados pelo programa. A estratégia do foco territorial do programa RS Seguro ampliou os resultados.